Venho hoje apresentar o CD 500 do meu cliente Clem, ok? Ele foi todo recapiado, aproveitei e troquei o cabeçote, fiz o alinhamento de bias, lembrando que isso daqui é uma fita normal, já fiz a gravação nele mesmo, usei uma música livre de copyright, ok? Estou utilizando aqui, estou utilizando esse programa aqui, que está tendo uma captura lá, ele captura o áudio que vem daqui, ok? Um pouco do pedacinho lá, ele já capturou lá, tá? Então, esse áudio está sendo capturado direto, então, como existe um corte e essa música começa no estalo, eu vou mexer nos controles, vocês vão ver que é realmente o áudio vindo daqui, ok? Não tem nenhuma montagem e é exatamente assim que o cliente vai receber o equipamento, né? e ele podendo usufruir do seu equipamento para fazer as gravações, as músicas dele com alta qualidade, com alta definição, ok? É assim que esses decks saem aqui do Rio de Janeiro, ok? Aqui na AG Eletrônica Vintage, então vamos lá! Vai começar agora Ok, a gravação agora certa E vamos, vamos que vamos Lá, gravando Devistando em áudio E vamos, vamos Lá, gravando Dar uma pausa aqui Então, não preciso nem andar com toda a gravação, ok? Com toda a reprodução, porque é exatamente isso Como foi gravado, ok? 70% de master, 36% na reprodução Capturei o áudio, centralizei em 1, menos x0, ok? Com essa calibração eu fiz com sinal de 1 kHz Feito isso, beleza, botei para gravar, gravei em Dolby NR E beleza, a reprodução é fiel à gravação Então, eu fico muito feliz com um produto de qualidade Saindo aí, sábado eu tenho certeza que o cliente vem pegar essa máquina, ok? E é isso, mais um equipamento resolvido e com a qualidade que vocês merecem A AG, eletrônica Vintas, do som Vintas ao profissional Agradece a sua visualização Muito obrigado E aí, se inscreva no canal